O Colégio Politécnico da UFSM desenvolveu, nos últimos cinco anos, mais de 70 pesquisas no setor de fruticultura. São 34 culturas de estudos. Uma destas é a da goiaba, na qual se busca prolongar a produtividade do fruto. O período normal vai de fevereiro a abril ou maio, dependendo do ano e das temperaturas. Com essas podas, o que nós queremos é ampliar essa produção. Possivelmente, em vez de incrementar em quantidade de frutos, ou quilogramas de frutos por planta, as podas que serão feitas em novembro, dezembro, podem até reduzir a produtividade ou a produção daquelas plantas. Porém, você pega melhor o valor do produto, porque não tem frutos em junho, julho e agosto. Então, nós, com as técnicas de poda e juntando técnicas de manejo e controle de jados, para evitar a formação de jados, você pode ampliar esse período produtivo. Em anos anteriores, as pesquisas ficaram em torno da produção orgânica e da fértil irrigação, para verificar o seu efeito na produtividade. Nesses seis anos de avaliação, nós tivemos a menor produção de 30 toneladas por hectare e a maior produtividade foi de 85 toneladas por hectare nesses tratamentos testados nesses seis anos. Se nós pegarmos esses 30 mil quilos por hectare, a um preço de venda de R$ 1,50 o quilo, permite uma possibilidade de receita bruta acima de R$ 40 mil por hectare. O que é muito importante para o produtor, porque muitos produtores da região nos procuram para substituir o fumo ou o arroz nas pequenas propriedades. E, para substituir, é importante que a renda seja superior ao do fumo. Hoje, o fumo produz entre R$ 10 mil e R$ 20 mil brutos por hectare. E nós temos frutíferas que permitem produzir acima disso. Sendo assim, é uma oportunidade para essa substituição, sair do fumo e entrar para as frutíferas. As goiabeiras se encontram no período de floração e é preciso que o produtor realize algumas práticas de manejo, como o controle de doenças e a retirada de ramos em excesso. Nós fizemos a poda nessa planta, que é o tratamento 1, no dia 5 de agosto. Aí, as gemas que estão logo atrás da poda brotaram e, um a dois meses após, acontece o florescimento. Nessa época do florescimento, você tem que ter algumas práticas. Primeiro, é o controle de doenças. Segundo, retirada de ramos em excesso. Com esses ramos, uma planta produtiva como essa, posso aproveitar a poda e fazer uma muda de goiaba. Como é que é feita essa muda? Nós pegamos um ramo, retiramos a ponta, cortamos, deixamos só duas folhas, cortamos as duas folhas pela metade, para ficar duas meias folhas, e fizemos um corte logo abaixo, uns 13 milímetros abaixo do último nó, e levamos para uma câmara de nebulização, onde fica 8 a 10 vezes por dia uma nevoa, para manter essas folhas úmidas e verdes, e dar tempo de enraizar, que demora mais ou menos de 30 a 100 dias, faria um pouco. Toda semana, controlamos os fungos. Em 30 a 100 dias, você tem essas mudas enraizadas. Uma nova planta, a vantagem, é um cloner, vai produzir exatamente igual a mãe. Então, se essa mãe, que é o caso, produz 100 quilos, a tendência desses frutos, dessas novas plantas, produzindo também 100 quilos, se eu der água, nutrientes e cuidar da sanidade. Outro manejo necessário acontecerá em torno de 20 a 30 dias, onde o produtor realiza o raleio dos frutos. Você vê aqui, nós temos três flores. Geralmente, o fruto que estiver no meio, no centro dos três, vai ser maior. Então, nós aqui, 30 dias, com os frutos pequenos, com 1 a 2 centímetros, nós vamos vir ou com uma tesoura, ou manualmente, fazer o corte dos dois frutos laterais e deixamos o dominante, que é o mais bonito, que é o da frente. Então, nós teremos, ao invés de ter um fruto de 100 gramas, teremos 3 de 100, teremos 1 de 300 gramas. No total da produção, você fazendo a saraleia, você baixa um pouquinho a produção por plantas. Mas você ganha em qualidade. Você tem frutos maiores, com melhor doçura, melhor cor, e facilita também o controle de pragas e doenças. Pois se tivesse três frutos juntos, ficaria difícil de aplicar as causas. Fica um fruto só, fica fácil de as causas protegerem ele. E também, rapidamente, seca de manhã cedo com o sol. E o vento também, rapidamente, retira a umidade. A umidade é essa que causa o aparecimento de doenças. Essas práticas de manejo são necessárias para que o produtor tenha o cultivo estável e de qualidade. O interessante para o produtor é ter uma produtividade média, mas estável, ao longo dos anos. Para isso, é importante algumas técnicas. A depoda, retirar o excesso de ramos, já reduz um pouco a produção. No caso da goiaba, no caso da maçã, do pesco, retiro também o excesso de frutos. Eu faço um raleio de frutos, para ter frutos uniformes, de bom tamanho, boa qualidade. E todos os anos, vou ter uma produção estável. No caso da goiaba, todos os anos, 40 toneladas por hectare. O que é importante, a R$ 1,50, que é o preço de venda dos produtores, são R$ 60 mil. Opa, é uma alternativa para o produtor. O que o consumidor quer? Frutos com padrão. E para atingir esse padrão, é importante estudar essas técnicas, como o poder, a lei de frutos, controle de pragas, doenças, aplicação de nutrientes na época certa e na dose certa. O Rio Grande do Sul é o segundo maior estado produtor de maçã. Em relação a essa cultura, está sendo avaliado o potencial produtivo de quatro variedades. Temos aqui a variedade Eva, a Ana, a Condessa e a Castelgala. São 50 plantas de cada uma das variedades. Por que eu falei o nome dessas variedades? Porque são variedades que exigem pouco frio, 250 horas de frio. Nós somos acostumados a consumir a Gala e a Fuji. A variedade Gala exige 600 horas de frio, exige muito frio e nosso inverno é fraco. A Fuji exige 900 horas de frio. São horas que a temperatura está baixa de 7,2 graus. E nós só temos 250, por isso que estamos testando. O ano passado, essa cultivar Eva, que nós estamos mostrando aqui, ela produziu de 20, foram várias avaliações, de 20 a 40 toneladas. E vamos ver mais um ou dois anos, para depois divulgar para os produtores da região. Então, o preço de venda é mais ou menos a R$ 1,00 o quilo. Então, você pode produzir em um hectare de 20 a 50 mil reais bruto, receita bruta. Porque são culturas de aplicação intensiva de caudas. Então, ela tem um custo também. Nós temos aqui com espaçamento de 1,5 entre plantas e 3 metros entre linhas. O professor explica que durante a produção da maçã, são duas as fases onde se exige uma maior demanda de mão de obra. Na época do oraleio de frutos, que nós fizemos faz mais ou menos uns 15 dias, quando tiveram 1 a 2 centímetros, cada 10 frutos nós deixamos só 3. Você pode ver 1, 2, 3. Aqui tinha 10 frutos. Para que esses frutos tenham um peso acima de 150 gramas. Tenham uma qualidade, uma doçura mínima para consumo. Qual é a importância desse experimento? Essas variedades se produzem na época do Natal. É uma época de boa comercialização. Você vende muito bem a maçã, a uva, o pêssego, porque o pessoal faz as cestas natalinas. Então, nós temos uma grande demanda. Então, é importante que você pegue um bom preço nessas épocas. E tem facilidade de venda. É importante também se dizer que a cada semana ou 15 dias, em períodos de chuva, você tem que estar aplicando caudas, porque ela é bem sensível a algumas doenças. Principalmente a sarna da macieira. Então, todo dia você passa na cultura. Mas é importante fazer aplicações periódicas, mesmo que seja na produção orgânica ou na convencional. Quando vamos à feira ou ao supermercado, é comum definirmos alguns critérios na hora de escolher os frutos. Mas como o mercado define o grau de qualidade de um fruto? É importante que os frutos tenham sanidade, não estejam batidos, machucados. Por isso que é importante, no momento de colheita, rapidamente ir para a sombra, cuidado no colocar o fruto e não atirar o fruto. No transporte, tem que ter muito cuidado no transporte, porque danifica as frutas. Na recepção no mercado, então, o manejo da fruta na colheita e pós-colheita é muito importante. Temperaturas baixas. Outra questão importante é padrão de frutos, você ter um padrão. Por exemplo, se nós pegarmos pêssego com 150, 200 gramas, você pega R$ 3,50 o quilo. Se eles tiverem 120 gramas, já cai para R$ 1,50 o quilo. Então, você tem que ter padrão de frutos. Então, tamanho, cor dos frutos. Se eu não fizer o raleio, eu não vou ter essa cor avermelhada que você está vendo aqui nessas maçãs. Vai ficar uma parte vermelha e outra esverdeada. Com o raleio de frutos, pega a coloração em toda a parte dos frutos. Então, é importante o tamanho, a cor do fruto, a doçura, o grau brics. Se os frutos são frescos, como é o caso, que nós procuramos aqui colher em épocas que Bom Jesus, Vacaria, não tenha frutos. Antes deles, nós não demos frutos frescos na época do Natal ou Ano Novo. Pegamos um bom valor e frutos frescos são bem apreciados pela comunidade que consome. A irrigação é uma ferramenta muito importante, que pode ser utilizada pelos produtores de culturas frutíferas. Mas, para isso, é preciso fazer um estudo da sua viabilidade. O produtor avalia gestando parte da sua lavoura sem irrigação e parte com irrigação. Aí você verifica vários fatores. Número de frutos por planta, produtividade por planta, produtividade por hectare, ou a qualidade dos frutos, doçura, tamanho e o preço final do produto. Geralmente, tem dado uma resposta positiva para o produtor. Para que o produtor tenha êxito na cultura de frutíferas, ele precisa visualizar o mercado, o clima da região e as variedades que melhor se adaptam, para, então, investir em uma nova alternativa de renda. Legenda Adriana Zanotto